Eu queria dizer o seguinte, chamar a atenção para um ponto que eu entendo importante, tem a ver com o momento que a gente está vivendo. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem duas unanimidades no governo dele. Uma unanimidade é a ministra Tereza Cristina da Agricultura, única figura no governo, única, que poderia trabalhar em qualquer governo, de qualquer país, porque ela tem preparo, tem postura, a atitude que ela demonstra até aqui tem sido irretocável. Tem muita gente que elogia o ministro Tarcísio Freitas, eu mesmo já elogiei o ministro Tarcísio Freitas várias vezes, mas a lista de promessas do ministro ainda é maior do que a lista de realizações, de forma que unanimidade Tereza Cristina. Tem uma outra unanimidade, na outra ponta, que é o ministro Ernesto Araújo, das relações exteriores. Felipe Bueno, viu Pablo, toda vez que eu falo do Ernesto Araújo e falo do nosso chanceler, ele fica revoltado, não usa esse termo, usa outro, né? Mas chanceler ele fica bravo, viu Ernesto Araújo? O Felipe Bueno não gosta do senhor, porque acha que o senhor não é chanceler. Mas o fato é que o Ernesto Araújo é uma presença tóxica, ele politiza, ele complica, ele contamina com a visão de mundo tacanha que ele tem. Todas as discussões, até mesmo aquelas que são técnicas e que deveriam ser técnicas, ele atrapalha. Então, a Tereza Cristina ajuda o presidente a entender o mundo e o Ernesto Araújo ajuda o presidente a irritar o mundo. Se fosse simplificar, as duas unanimidades do governo fazem é isso mesmo. Mas, desde que o Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação e foi se acomodar de favor num emprego público nos Estados Unidos, em vez de mostrar todo o seu conhecimento na iniciativa privada, sem pedir favor pra ninguém, o presidente Jair Bolsonaro encaixou ele num emprego público lá, o Ernesto Araújo reinava absoluto, como a unanimidade na ponta tóxica do governo. Mas eis que, nesse momento com a crise do coronavírus, surgiu um rival à altura dele pra dividir o caneco nesse campeonato das nulidades, que é o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Um desastre. O Ernesto Eduardo Pazuello, quando ele surgiu, pô, um general, o general estuda, né, gente? General, ninguém chega a general sem estudar muito. Ele estudou muito, especialista em logística. Então, ele passou a impressão de que ele poderia contornar a falta de conhecimento técnico na área da saúde com o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. O Ministério da Saúde, ou outro ministério qualquer, não precisa ser comandado por um especialista da área. Tanto que os políticos podem ser ministros e não são necessariamente especialistas na área que eles pilotam. O José Serra, senador, ex-deputado, foi ministro da Saúde, foi ministro das Relações Exteriores também, mas foi ministro da Saúde. E ele não sabia a diferença, não sabia, entre bula e burca. Não tinha a menor ideia, era hipocondríaco. Então, ele era consumidor, mas não era um cara da saúde, é um sujeito que era formado em economia. Mas foi um grande ministro da Saúde. Então, de repente, puxa vida, o Pazuello poderia fazer o mesmo, não tem por que ter má vontade, né? Ah, é general, a gente não quer. Não faz o menor sentido isso. Mas o que ele tem feito para diminuir o cargo é inacreditável, sabe? Uma coisa é disciplina, lealdade, que são virtudes que o militar tem de sobra. Outra coisa é subserviência, atitude bovina, passividade, né? A maior parte das pessoas que passasse pelo que ele passou, que foi humilhado em público pelo presidente da república, ia dar uma banana para o chefe e ir embora. Por amor próprio, autoestima, respeito, respeito até pelo público, pela sociedade, mas ele não. Ele foi enquadrado pelo presidente, ele aceitou sem nenhum constrangimento a descompostura que o presidente passou nele e resolveu incorporar as brigas do presidente que não tem respaldo na ciência, que não tem respaldo no bom senso, que não tem respaldo no respeito pelo outro, que não tem respaldo no princípio da liderança, que não tem respaldo numa conduta presidencial. E são histórias e mais histórias de um ministro que vem se comportando de forma Ernestamente Araújo, como diria o Milton Neves, né? Então, no domingo, o braço direito dele, um secretário executivo, número dois do ministério, um camarada que tem que ficar calado, trabalhando lá dentro, cuidando do trabalho dele. O que esse camarada fez? Partiu para cima de um governador de estado. Na hora que a gente põe nome, ah, o João Dória, ah, inimigo do governo. Ele é governador de São Paulo, cheio de um técnico do governo, deveria ser, né? Não é, como a gente vê. Aí ele partiu para cima, o secretário executivo, gravando um vídeo de ataque ao governador, como se ele fosse alguém no cenário político, uma palhaçada, que qualquer governo minimamente arrumado renderia uma demissão, né? Mas não rendeu demissão nenhuma até aqui. O mais grave, no entanto, é que é da lavra deste novo companheiro do Ernesto Araújo, né? É um plano ridículo de vacinação, onde as contas não fecham. Nós não temos as vacinas, nós não temos a garantia da entrega de seringas, não para em pé, os números são questionáveis. E, no entanto, esse plano saiu, e saiu porque o Supremo Tribunal Federal exigiu. Como é que isso não está pronto há um tempão? Se a gente pegar os números, gente, a gente vai ver o seguinte. Olha isso. Você pega, por exemplo, Canadá, mais de 100% de cobertura vacinal garantida, né? Ultrapassem muito. Canadá tem cinco doses por habitante, deveria ter duas. Reino Unido, Austrália, Chile, União Europeia toda, Estados Unidos, Japão, todos com mais de 100% de cobertura vacinal garantida. E o nosso Brasilzão? Foi o senhor Eduardo Pazuello viajar pelo mundo, comprar todas as vacinas que tivessem disponíveis? Não. Ele foi para a batatada. Ele comprou a ideia da cloroquina. O governo começou a gastar dinheiro nesse remédio ridículo, que serve para muitas coisas, inclusive malária e outras coisas. Não serve para nada. Não tem nada a ver com Covid-19. Mas nada. Mas foi lá e comprou. É de se perguntar se não tem um crime nisso, comprar um negócio inútil com dinheiro público. Aí ele saiu o mundo afora? Não. Aí ele solta um plano meia boca, porco. Um plano vergonhoso, que só saiu porque o Supremo mandou fazer. Aí, segundo o plano, o governo federal já garantiu 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, por meio de três acordos. AstraZeneca, com a Fiocruz, 100 milhões de doses. É 130, na verdade. Covax Facility, que é uma cooperação mundial, 42,5 milhões de doses. E Pfizer, 70 milhões de doses. E aí o governo põe no plano que está em negociação. Ou seja, 70 milhões de doses em negociação. Essas 70 milhões de doses não vão chegar antes do final do ano que vem. Não vão chegar. Mas não é que pode chegar. Não vão chegar. Segundo o que disse a Pfizer, que só consegue entregar no primeiro semestre 8 milhões de doses e 62 milhões de doses no segundo semestre. Segundo semestre, eles não falam que é sexto mês do ano, sétimo. Falam que é segundo semestre, ao longo do segundo semestre. 8 milhões de doses ao longo do primeiro semestre. Não falam que é fevereiro, que é janeiro, que é março. Então, ao longo do ano que vem, teremos 70 milhões de doses. As milhões e milhões de doses, por exemplo, Fiocruz, AstraZeneca, 100 milhões de doses até julho do ano que vem. Julho do ano que vem. E mais 30 milhões de doses no segundo semestre. Então, até julho do ano que vem, e nós acabamos de noticiar, o Eduardo Barão cobriu, na forma de narração e gol, a primeira vacinação, a primeira pessoa vacinada em Long Island, Nova York, hoje, dia 14 de dezembro, como a gente deu no dia 8 a vacinação na Inglaterra, nós estamos falando em iniciar um processo de vacinação que nesses países vai acabar em dois, três meses, o nosso vai acabar daqui a um ano. É isso? É razoável? Veja bem, daqui a um ano, para 50 milhões de brasileiros. E o plano não fala uma linha sobre Coronavac. Quer dizer, é um absurdo que um ministro de Estado elimine uma vacina porque ele resolveu abraçar a guerra ideológica contra o governador de São Paulo. e uma vacina que tem origem na China. O que ele vai fazer? Se você tomar a vacina chinesa, você vai virar comunista? É uma patetada, é um absurdo. Ele realmente se comporta de uma maneira incompatível com o cargo que ele ocupa. E mais, quando a gente vai mergulhar nos números, a gente vê o seguinte, que na fase 3, tem as várias fases, fase 1, fase 2, fase 3, não vou aqui entrar em todas elas para não tomar o tempo das pessoas, que é muito precioso, o seu tempo, ouvinte querido, o seu tempo, ouvinte querida, vamos na questão central. O governo fala aqui na fase 3 que a gente não sabe quando começa porque também não sabe quando é a fase 2, porque também não sabe quando é a fase 1, porque não tem prazo, não tem data para começar, não tem data para terminar. E o Supremo deu 48 horas para o governo definir isso. E o número 2 do Ministério, que devia ficar calado, gravou um vídeo para dizer que não faz sentido ter prazo. Quem disse que faz sentido não é ele. É um cara que não devia estar lá também. Mas enfim, na fase 3, que a gente não sabe quando vai ser, a ideia é vacinar 12 milhões e 600 mil pessoas acima dos 18 anos que tenham comorbidades, hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares, cérebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave, que é o IMC acima de 40. Aí, vamos dar uma olhada em alguns números. 12 milhões e 600 mil pessoas com todas essas comorbidades. Primeiro, como é que você vai identificar a comorbidade? Como é que você vai fazer para identificar que a pessoa tem diabetes? Vai fazer um teste de diabetes em todas as pessoas que foram vacinar? Mas vamos lá. Segundo a pesquisa nacional de saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, a gente tem 9 milhões de brasileiros com diabetes. Então, dos 12,6 milhões de brasileiros que se encaixam em todas as comorbidades, segundo o Ministério da Saúde, com o IBGE, 9 são diabéticos. 9. E se você for pela Sociedade Brasileira de Diabetes, só aí já bate 12 milhões. Então, já tem uma guerra de número. É 9 ou é 12? Se for 12, já ferrou a conta do governo. Se for 9, todas as outras comorbidades só podem somar 3 milhões. Hipertensão no Brasil. Hipertensão no Brasil, nós temos hoje 36 milhões de adultos com pressão alta. Claro, é hipertensão de difícil controle. Quantos são esses brasileiros com hipertensão de difícil controle? O governo sabe? Não. Como é que ele chega a 12,6 milhões? Estimativa. Chute. 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 Obesidade. Obesidade no Brasil é uma barbaridade o que é a obesidade no Brasil. 25% das pessoas obesas e MC 25 para mais. Ah, mas é MC 40. Quantas serão os MC só 2 milhões? 1 milhão e meio de pessoas? Então, essa conta do governo é uma conta feita na marreta. É uma conta altamente questionável. Aí saiu essa conta. O que aconteceu? O governo disse que ouviu especialistas, né? Aí os especialistas que foram ouvidos pelo governo, eles soltaram os pesquisadores que assessoram o Ministério da Saúde, eles emitiram uma nota conjunta afirmando que não foram consultados antes do envio do plano para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, desrespeitaram os especialistas que dizem ter ouvido, mentiram, porque os camaradas não foram ouvidos. Aí, obviamente, o governo, nós ouvimos, mas cada um na sua especialidade, eles não tinham direito a isso, eles só deram a sua palavra. É uma piada. Uma coisa tratada com política, baixa política. um ministro que deveria engrandecer a pasta, que deveria dar orgulho para as Forças Armadas. Olha que bacana, a gente botou um general lá e nós vamos ajudar o Brasil a sair desse enrosco, ele é especialista em logística, vai ajudar o brasileiro, vai mostrar que a gente tem condições de ajudar. Condições nenhuma. Claro que não. Não acho que é uma mancha para as Forças Armadas a presença do Pazueiro lá. É uma mancha para o país ter um camarada como ele lá. É uma mancha para o governo ter um camarada como ele lá. é um desastre para nós saber que tem alguém que começou bem, que aliás disse que ia comprar vacina chinesa quando levou à descompostura do governo e foi enquadrado. Então, que fique registrado. Temos um concorrente à altura de Ernesto Araújo, que é o senhor Eduardo Pazuello, que já virou uma unanimidade, um desastre no Ministério da Saúde. Alguém que deveria ser demitido sumariamente.